A Letícia Morim perguntou se pessoas com diabetes controlada ainda estão no grupo de risco. É, na verdade, independente de estar sob controle ou não, qualquer pessoa que tenha esse tipo de doença crônica é considerada no grupo de risco, independente se você faz o controle certinho ou não, porque você pode ter algumas modificações no seu corpo que te tornem mais suscetíveis, mesmo que a doença esteja controlada. Então, tome mais cuidado.